Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A professora Dani está com muita saudade, né? A professora ficou um pouquinho da dói, mas já estou aqui de volta e vamos continuar a nossa aula de música, tá? Agora, pessoal, nós vamos ir para um campo onde vocês vão aprender a leitura musical, tá bom? E hoje eu vou ensinar para vocês duas coisas muito interessantes, tá? A primeira coisa, o primeiro objeto que nós vamos aprender é sobre a pauta. Vocês sabiam que a pauta tem dois nomes? Pauta ou pentagrama. Mas, professora Dani, o que é pauta? O que é pentagrama? Estou aqui curioso, quero saber. Então, vou explicar para vocês. Eu vou pedir, antes de nós começarmos a aula, para vocês já pegarem a folha da atividade, para vocês acompanharem o que a professora Dani está falando, tá? Vamos lá, então, pessoal. O que é a pauta ou pentagrama? São cinco linhas, olha só que bacana. Mas, geralmente, quando nós estamos fazendo outras matérias, nós contamos as linhas de cima para baixo, certo? Quando a gente está falando da pauta ou do pentagrama, vou escrever o nome aqui embaixo também, tá? Ó, ok? Se eu falar pauta ou pentagrama, vocês vão saber que é a mesma coisa, tá? São essas cinco linhas. Eu falei para vocês que, quando nós estamos fazendo outras matérias, a gente conta as linhas de cima para baixo, né? Na música, não. Na música vai ser diferente. Nós vamos enumerar as linhas, nós vamos contar elas de baixo para cima, ok? Então, nós vamos enumerar, tá? Agora, vocês concordam comigo que, entre essas cinco linhas, nós temos quatro espaços? Vamos conferir? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Certo, né? Só que, na música, assim como as linhas, os espaços a gente também conta de baixo para cima, tá? Então, vamos lá. Vamos enumerar agora os espaços, tá bom? Muito bem. Então, a conclusão da história é, quando perguntarem para vocês o que é uma pauta ou um pentagrama, vocês vão responder assim. São cinco linhas e quatro espaços onde nós colocamos as notas musicais. Vamos lá, pessoal. Ok? Agora, nós vamos para o segundo item de hoje. Nós vamos falar sobre as claves musicais. Alguém aí já sabe o que é uma clave musical? A clave, ela é um sinal que ela vai vir aqui aqui no começo do pentagrama, tá? E é essa clave que vai dar o nome das notas musicais, ok? Vou repetir. A clave é um sinal que vem no início da pauta ou do pentagrama, tá? E ela vai dar o nome das notas musicais, ok? Primeiro, nós vamos falar da clave de sol. Aqui, a gente até tem uma clave de sol aqui, mas nós vamos aprender a desenhar a clave, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão pegar aí na folhinha de vocês, vai ter um exercício onde vocês vão fazer cinco vezes cada clave, tá bom? Então, primeiro, nós vamos desenhar a clave de sol, tá? Vamos lá. Peguem o lápis de vocês. Como nós vamos desenhar essa clave? Lembra que nós contamos as linhas aqui de baixo pra cima? Então, vocês vão pegar o lápis de vocês e vão colocar na segunda linha. Colocou na segunda linha? Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai subir, a gente vai fazer um C ao contrário, tá bom? Então, nós vamos sair da segunda linha, encostar na terceira linha e na primeira. Saiu um C ao contrário, não foi? O que nós vamos fazer agora? Vamos continuar esse traço, nós vamos subir, passar por fora do C. Vamos lá, passou da quinta linha, fez uma voltinha e vamos descer, descer, descer. Passou por dentro do C e fecha com a bolinha. Difícil? Então, vamos fazer de novo, tá? Lápis na segunda linha. Vou fazer mais devagar dessa vez pra vocês acompanharem, tá? Lápis na segunda linha. Vamos fazer o quê? O C ao contrário. Saímos da segunda linha, encostamos na terceira, na primeira e saiu o C ao contrário. Agora, nós vamos subir, 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 subir até a quinta linha. Passou da quinta linha, desceu na voltinha, passou por dentro do C e fechou a bolinha. Tá ok? Vocês vão ficar treinando isso e depois vocês vão desenhar. cinco vezes na folhinha, tá? Essa daqui é a clave de sol. Não esqueçam disso, tá bom? É a clave de sol. E ela é usada pras notas mais agudas, que são as vozes femininas, tá? Então, vamos anotar aqui. Vamos lá, crianças. Agora, nós vamos pra segunda clave, tá? Já quero lembrar vocês que são três claves, tá bom? Primeiro vem a clave de sol, depois vem a clave de fá e depois vem a clave de dó, tá bom? Então, agora, nós vamos falar da clave de fá, tá bom? Ela é muito fácil, é a mais fácil de se desenhar, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos vir aqui na quarta linha. A gente começa com a bolinha na quarta linha. E ela vai descer como um ponto de interrogação, tá bom? Até chegar aqui na primeira linha, ok? Vamos lá. Um, dois, três e ponto de interrogação, tá? O que mais que tem aqui? Temos dois pontinhos, tá? A gente vai ter um pontinho no quarto espaço e um pontinho no terceiro espaço. Não pode esquecer disso, tá bom? Pra o desenho ficar correto na folha. Então, vamos mais uma vez? Vamos lá na quarta linha. Vamos descer o ponto de interrogação. E aí, vem uma bolinha no quarto espaço e uma bolinha no terceiro espaço. Terceira vez, vamos lá. Vamos lá na quarta linha. Desce o ponto de interrogação. Vem uma bolinha no quarto espaço e uma bolinha no terceiro espaço. Ok, gente? E essa é a nossa clave de Fá. Certo? A clave de Fá, ela também é utilizada para as notas medianas, tá? Mas também notas mais agudas, tá? Então, vamos anotar aqui do outro lado. Agudo. Certo? Agora, nós vamos para a nossa terceira clave, que é a clave de Dó, tá bom? A clave de Dó, ela é um pouquinho mais difícil de desenhar, tá? A gente vai precisar de um pouquinho de paciência, mas eu vou ensinar para vocês, tá? Como é que nós vamos fazer a clave de Dó? Nós vamos fazer uma barrinha que vai pegar da quinta linha até a primeira, tá? Então, vamos lá. Uma barrinha. Depois, vem duas barrinhas. Uma barrinha. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos sair aqui do quarto espaço e nós vamos fazer como se fosse o número 3. Só que ele é um pouquinho diferenciado. Dá uma olhadinha aí, ó. Vamos sair aqui do quarto espaço. Vamos fazer como se fosse o número 3. Mas olha aqui no meio como que é diferente. Aqui a gente não vai ligar igual o 3, tá? Tem um espacinho bem aqui, ok? E aí, a gente tem também as bolinhas, tá? Igual a clave de Fá. Só que ao invés de ser no quarto espaço e no terceiro, é no terceiro e no segundo, tá? Então, vamos lá. Uma bolinha no terceiro espaço, uma bolinha no segundo espaço. Vamos fazer de novo com mais calma, tá? Primeiro, vocês observem, tá? E depois vocês voltam um pouquinho o vídeo e aí vocês desenham, tá bom? Então, vamos lá. Vai ter dois tracinhos, né? Duas barrinhas. Duas barrinhas. E depois vem com o número 3, né? Mas tem o espacinho no meio. Vamos lá. Como o número 3, mas tem o espacinho no meio, tá bom? E aí, vem as bolinhas agora. Uma bolinha no terceiro espaço, uma bolinha no segundo espaço. Vamos de novo? Ó, vocês percebem aqui que aonde tem essa aberturinha aqui, ela tá passando bem na terceira linha, tá? Vamos ficar de olho nisso daí, tá bom? Vamos desenhar mais uma vez. Um tracinho, dois tracinhos e agora, como se fosse o número 3. Tá? E agora, vem as bolinhas. Uma bolinha no terceiro espaço, uma bolinha no segundo espaço. E essa é a clave de dó. Ao contrário da clave de sol e da clave de fá, a clave de dó, ela é utilizada para as notas graves, tá? Então, a gente vai escrever aqui do outro lado. Grave. Prontinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso que eu passei para vocês, do pentagrama. Vocês entenderam aí o que é o pentagrama, o que são cada uma das claves, se elas são das notas agudas ou das notas graves e como se desenha? Espero que sim, tá bom? Então, vocês vão preencher aí na folhinha de vocês, tá bom? Vai ter algumas lições para vocês desenharem as claves e vai ter outro exercício para vocês enumerarem as linhas e os espaços do pentagrama. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Um abraço para vocês e até a aula que vem, gente! Tchau, tchau! Tchau!